Música 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 Olha que já está mais fluxo de carro. Bairro Demetrio. Esse é o bairro Demetrio Pro Leusão. Pro Leusão acesso. Música Música Aqui nesse bairro Demetrio Eu vi também que eles fazem feirinhas, artesanatos, tudo para venda. Para turistão mesmo. Lanche. Lanche, tudo. E a loja. Tem bastante restaurante. Música 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 Oi! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí